Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, diante de tudo aquilo que já ouvimos aqui nessa noite e também das quartas-feiras passadas, né, Deus tem falado fortemente ao nosso coração, né, graças a Deus, né, maravilha, está ali a Irmã Elza, né, Irmã Elza, né, muito contribuiu nesta igreja, né, só já tinha subido aqui em cima, ainda não, né, a primeira vez, né, Deus é um Deus de promessa, né, é um Deus que fala e cumpre, veja com teus olhos o que o Senhor falou lá embaixo, né, irmãos, que bênção, né, quero deixar também uma palavra, Deus tem falado fortemente e nos ensinado nesses dias, né, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Isaías 55, versículo de número 8. Graça seja dada ao nome de Jesus nosso Rei. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem? Diz o Senhor. Aleluias. Graças a Deus eu quero, irmão, trazer, né, já não, já foi falado, explicado o sofrimento de Jó, qual era o desejo de Jó, o desejo de Jó, diante da aflição, diante do desespero, diante da luta, diante do seu sofrimento, o seu desejo era de morrer, aleluia. Ele queria morrer porque no seu pensamento, na sua intuição, ele achava que se morresse, acabaria o sofrimento, toda aquela angústia cairia por terra. Eu abro um parênteses aqui nessa noite e digo, o seu pensamento também, diante das dificuldades, diante das intenções, diante das provas, diante dos interpéries, diante da tempestade, você diz, eu não vou conseguir, Deus, achei, nós chegamos diante de uma dificuldade tão grande, irmãos, nosso problema parece tão grande, que você fala, parece que hoje, se não existisse esse dia, seria melhor. E para ser mais objetivo, ainda você diz, Senhor, tira a minha vida, eu não mereço mais viver, para que viver sofrendo, me leva para a glória, também este era o pensamento de Jó, aleluia. Mas eu leio uma palavra aqui nessa noite, dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são altos, porque, versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero dizer que você está pensando muito baixo. Esse pensamento de tristeza, de angústia, de não querer viver mais, de achar que não vai dar, Deus fala com você nessa noite. O pensamento que Ele tem ao teu respeito é mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Quando Israel sai do Egito e vai, Deus coloca as dez pragas e Faraó libera, para que o povo de Israel vai, sai dali do Egito e ele vai em direção ao deserto. E quando ele vai, e Faraó percebe e fala, olha o pensamento de Faraó, eu vou perseguir, eu vou perseguir, aleluia, eu vou alcançar e vou destruir e vou matar, aleluia. Era o pensamento de Faraó, mas o pensamento de Deus é mais alto. Eu vou tirar vocês daí, mas vocês vão morrer tudo afogado. O povo chega de frente, o mar vermelho, mas o mar vermelho, o povo pensou, agora vamos morrer. Mas o pensamento de Deus é mais elevado, é mais acima. Eu não te trouxe aqui de frente o mar para matar você não Israel, eu trouxe para matar o Faraó, o seu inimigo. Aleluia, nessa luta você não vai morrer não, você não vai morrer. Aleluia, essa tristeza vai cair por terra hoje, esse sofrimento, aleluia. Deus está falando para você nessa noite, erga a tua cabeça, pode estar o mar à tua frente, mas você não vai morrer não, este mar tem um objetivo, é para o teu inimigo ser afogado, destruído e morrido. Aleluia, o inimigo. E Faraó falou, vou alcançar, não vai irmão, não vai. Deus colocou uma fumaça, colocou poeira, aleluia. E falou, vou alcançar, não vai. Eu vou matar, não vai. Eu vou destruir, não vai, não vai. Porque o pensamento de Deus é mais elevado do que o Faraó se andava no trono, mandava no mundo, no entodo. Aleluia. Era o imperador mundial, mas quem tem um trono mais acima que é o Senhor. Aleluia. Quem está em cima manda, quem está em cima comanda, quem está em cima governa, quem está em cima determina. Aleluia. Neste mesmo livro de Isaías, capítulo 14, aleluia. Versículo de número 29, aleluia, aleluia. 14 e 24, 14 e 24, diz Isaías, diz assim. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. É melhor o pensamento de Deus ou o seu? É melhor o seu ou de Deus? Às vezes nós queremos ensinar a Deus trabalhar, irmãos. Quem olhava para a vida de Jó, conforme já falado aqui nessa noite, ele faz biodade e isofar. Aleluia. Eles pensou, é pecado. Outro pensou, tem que sofrer. Outro pensou, ele fraudou alguma coisa. Não é assim, irmão? Quando você vê algum irmão ali passando um sofrimento, você fica pensando. É porque ele fez isso. É porque ela fez aquilo. Mas o pensamento de Deus é diferente. Quem sabe ela está na olaria de Jeová e Deus está ali moldando. Quem sabe ela está ali sendo amassada. E você está pensando outra coisa. O pensamento de Deus é diferente. E como Deus pensa, se efetuará. Aleluia. Aleluia. Versículo 27, Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Como ele pensou, como ele determinou. Tem uma coisa, ele faz uma pergunta. Quem, pois, o invalidará? Porque tem uma resposta aí. Se a sua mão estendida está, quem é que vai fazer voltar a mão de Deus para trás? Quem é? Tem alguém que pode fazer isso, irmão? A mão de Deus estende. Aleluia. E alguém tenta voltar para trás. Não tem como. Porque o que ele pensou vai fazer. O que ele pensou vai ser efetuado. Aleluia. Aleluia. Não importa o que os inimigos pensam. Não importa o que os amigos, entre aspas, pensam. Não importa o que você pensa. O importante é o que Deus pensa ao teu respeito. Aleluia. Aleluia. O pensamento de Deus é mais elevado. Aleluia. A mão falou, pensou. Eu vou fazer uma forca e vou matar. Maru doqueu. Eu vou matar ele. Esse judeu aí que não se curva diante de mim. Não faz o que eu mando. Olha para baixo e não olha na minha cara. Eu vou matar ele. Eu vou fazer uma forca. Pensou. Arquitetou o plano. Mas o plano de Deus é diferente. Aleluia. O inimigo pensa em amaldiçoar. Mas Deus pensa em abençoar. O inimigo pensa de fechar. Mas o pensamento de Deus é de abrir. Aleluia. O inimigo pensa em matar. Mas Deus pensa em dar vida. O inimigo pensa em entregar. Agora não tem jeito. E Deus fala. Passa por aqui. Passa. Passa por aqui. Aleluia. Porque eu tenho um caminho no meio da tempestade. Eu tenho um caminho no meio desta. Tem alguma engenharia que faz um caminho no meio do vento? No meio do temporal? Tem. Aleluia. Não tem. Mas o nosso Deus tem um caminho no meio da tempestade. Aleluia. O glória. Eita Deus. Até hoje se tiver só com algumas coisas. Aquela roupão da NASA. Para passear no meio de uma fornalha de fogo ardente. Ela é inviolável. Mas Deus já tinha feito para três. Para Azarias, Ananias, Misael e Azarias. Aleluia. Ninguém estava vendo, mas ele estava. Por quê? Porque Nabucodonosor falou. Vou matar eles no fogo ardente. Porque eles não estão me adorando. Todos estão me adorando. Prostaram diante da minha face. Aleluia. Aleluia. Mas esses três não. Aleluia. O pensamento deles e de todos os generais ali. De todas as autoridades ali. Vou matar esses três diante da população. Aleluia. Dos caldeus. Mas o pensamento de Deus falou. Eu vou dar livramento. Eu não vou livrar você da fornalha. Mas vou livrar você dentro da fornalha. Deus pensa diferente. Nós pensávamos que Deus talvez livraria ele da fornalha. Deus. Aleluia. Eu abro um parênteses. Dizendo e já fecho. Deus não livra você da luta. Mas passeia com você na luta. Deus não livra você do sofrimento. Porque esse sofrimento tem um propósito. Mas está com você neste sofrimento. Olha o pensamento de Deus. É mais elevado que o seu. Talvez você não está entendendo. Por que você está passando este vento. Esta tempestade. Este vendaval. Mas o pensamento de Deus já está lá na frente. O salmista no salmo 139. Aleluia. No versículo de número 2 diz. No versículo 1 ele fala. Quando eu assento. Quando eu me levanto. O senhor já entende. Todas as coisas. Não é assim. Em outra tradução. Salmo de número 139. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Porque você se acostuma com isso aí. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes. Entende. Agora que ele vai estender. No versículo próximo. Estende o meu caminho. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Conhece todos os meus pensamentos. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. 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 Versículo de número 17 do Salmo 139. O quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus. Pensamentos. Você pode dizer isso comigo nessa noite, irmão? Pode. Depois você não reclama. Vai crendo. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Aleluia. Versículo de número 18. Aleluia. Se com os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aleluia. Mas não tem como contar os pensamentos de Deus. Paulo diz que é insondável. Quão grande é os teus pensamentos. Deus, aleluia, aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que não murmura com os pensamentos de Deus. Não questiona os pensamentos de Deus. Aleluia. Não fica dizendo por quê, por quê, por quê, como já foi pregado aqui nessa noite. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados, são mais altos. Aleluia. Louvado seja o santo e glorioso o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Você pode até imaginar uma coisa, dizer, Deus, eu não estou entendendo. Irmãos, se você, nós, aleluia, tiver a mente de Cristo, nós entendemos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ali fala de sofrimento. Porque tem pessoas que não entendem o sofrimento de Jesus, porque não compreendem os pensamentos de Deus. e só compreendem, a Bíblia diz que o Espírito do homem compreende, o Espírito entende o homem. O Espírito do homem entende o homem. O meu Espírito entende eu. E agora, quem é que entende Deus? O Espírito dele, o Espírito dele, o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Quem é que entrou nos pensamentos de Deus, nas entranhas de Deus? O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz você, aleluia, pensar, entender e compreender que a vontade de Deus é boa, que os pensamentos de Deus é agradável, que os pensamentos de Deus é perfeito, então não questionamos, não, aleluia. E nesta campanha que nós entendemos, irmãos, que diante do sofrimento, na perda da saúde, na perda da família, na perda dos seus bens, três coisas que tira a paz, tira o gozo, tira a alegria, aleluia. Traz um sofrimento terrível que na área da saúde, na área da família, na área financeira, é difícil, essas provas é difícil, às vezes as pessoas querem morrer, não querem viver mais, mas nós aprendemos nesta campanha aqui de confiar nele, que ele tem algo maior para nós, que no final vai ser, aleluia, aleluia, no final do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, diz, eu pensei, agora eu sei, que nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, Jó compreendeu que o pensamento de Deus é mais alto, que o pensamento de Deus é mais elevado, se você crê nisso, se você acredita nisso, aleluia. Eu não gosto, irmãos, eu não tenho essa mania de falar da glória, irmãos, vocês já perceberam? Não critico, quem incentiva? Não critico, não critico. Mas, ah, se você fosse você, davam glória, se fosse você, não sei o quê, ah, porque você, irmão, só Deus sabe o sofrimento, Ele conhece a sua aflição, Ele conhece o seu desespero, aleluia, se você está sentindo Deus na sua vida, aí você vai dizendo glória, glória a Ele, aleluia, aleluia, você tem um jeito de dar glória, você tem um jeito de engrandecer Ele, é levantando a mão, é batendo o pé, é olhando para cima, é chorando, é gemendo, aleluia, aleluia, mas tem uma coisa que só pode dar glórias a Deus pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, aleluia, se o Espírito Santo está aí, aleluia, Ele fala, glorifica Ele, exalta Ele, que você vai vencer, você vai entender o pensamento dEle, você vai entender o propósito dEle, você vai entender porque você está passando por isso, porque você está fazendo isso, porque você está sofrendo, aleluia, 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 e o pensamento ao teu respeito nessa noite é um pensamento de paz, tem um versículo, irmãos, em Jeremias 29,11, que a teologia da prosperidade prega, falando de bênção aí, 29,11 de Jeremias, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais, tinha um povo que já estava no cativeiro, e Jeremias já mandou uma carta para eles lá, falou, vocês não vão vindo aí não, pode constituir família, porque será 70 anos aí, aí teve uns que ficou ali em redor de Jerusalém, no trono, e falou, Deus não vai destruir o Jerusalém, não vai destruir, aí Deus falou, olha, eu bem sei o pensamento de vós, tem uma coisa, eu vou destruir Jerusalém, e vocês não vão voltar de lá, porque o pensamento que eu tenho é de futuro para vocês, é de remédio para vocês, é por isso que eu tenho que fazer isso, vocês têm que passar por isso, aí ele fala, porque eu bem sei, bem sei, que o pensamento que eu tenho a respeito de vós, é pensamento de paz, para dar um futuro de paz, para o fim que vocês esperais, aleluia, talvez eles pensavam, ah, mas Deus está conosco, não vai acontecer isso, eu não vou passar por isso, irmãos, o pensamento de Deus, é um pensamento glorioso, está lá na frente, aqui nesse Salmo 139, diz antes de eu pensar, tu sabe meu Deus, o meu deitar, o meu levantar, de longe, o Senhor sabe o que eu estou pensando, o que eu vou pensar daqui a um ano, o Senhor sabe, aleluia, a onisciência, a onipotência do nosso Deus é grande, é por isso que nessa noite, é que foi já pregado, que o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus da restituição, é o Deus da restauração, é o Deus da providência, é o Deus do milagre, é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o santo, é glorioso o nome, do Senhor nosso Deus, aleluia, estou caminhando para o final, irmãos, aleluia, aleluia, nós vamos estar orando no final, eu peço que a Júzia, prepare o hino, para nós estar orando aqui, aleluia, 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 namã, eu vou chegar lá em Jerusalém, vou chegar lá no profeta, ele vai impor, ao pensamento de namã, eu vou chegar lá, ele vai impor a mão sobre mim, vai orar, e o Deus de Israel, vai curar, desta minha lepra, aleluia, ele chega, irmão, nem recebido foi, o pensamento de namã, era uma coisa, mas quando ele estava a caminho, Eliseu falou, olha, vai lá, vai lá receber, mandou o cooperador ir, um general do exército da Síria, sendo recebido pelo cooperador, e falou, ele mandou falar para você, lá no Jordão, mergulhar sete vezes, ele falou, lá em, tem a Bane, Fapá, Rio Limpinha, queixou o Jordão, sujo, era a época de verão, né, o rio, disse aquelas águas sujas, né, sabe, o pensamento dele era diferente, mas o pensamento de Deus, para o milagre acontecer a outro, talvez você pense que Deus vai agir de uma forma assim, assado, e Deus vai diferente com você, vai diferente comigo, talvez eu pense, olha a minha conta, vai amanhã, eu vou anoitecer, e vou acordar no azul, e Deus pode fazer diferente, você pensa que pode receber uma ligação, uma mensagem, uma carta, recebendo algo, mas Deus pode fazer diferente, Ele é Deus, eu não preciso ensinar a Deus a trabalhar, o pensamento de Deus é diferente do meu e do seu nesta noite, talvez você pense que alguém vai colocar a mão em você, e você vai receber uma profecia, Deus vai falar com você assim, assim, mas Deus tem um pensamento diferente para você, Ele quer ter uma comunhão íntima com você, aleluia, 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 um sério, eu não falo isso irmãos, aqui de público, é uma das primeiras vezes que eu falo isso aqui, não estou me vaidescendo, Deus sabe, aleluia, mas eu não fico, porque há anos atrás, no início da minha caminhada, eu queria que Deus falasse sempre usando um vaso, em profecia, impondo as mãos sobre mim, falando, meu servo, meu filho, assim, eu acho bonito, não é que eu achava, eu acho bonito isso, aleluia, minha serva, mas um dia, Deus me repreendeu, e falou, meu filho, fala comigo, eu estou aqui, eu quero falar diretamente com você, aleluia, aleluia, Deus chama você para um particular, o pensamento que Ele tem para você é diferente, é de intimidade, é de comunhão, é de face a face, é de joelho no chão, e para o estar de Deus falando com você, é assim, é assim, aleluia, fala Senhor, que eu quero ouvir a tua voz, aleluia, fala Senhor, que eu quero ter a direção, olha o pensamento de Deus ao teu respeito, é mais alto do que você pensa, talvez você veio aqui e falou, olha o pastor, vai usar, ele vai apontar para mim, vai falar assim, 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 mas Deus diz, o pensamento que eu tenho para você é diferente, eita Deus tremendo, aleluia, 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 eu vou matar, eu vou destruir, não vai, não vai, não vai, não vai, eu não sei, tem coisa que, parece que eu fico voltando para trás, mas, mas eu recordo que eu trabalhava numa empresa, irmãos, e eu estava crescendo lá, e alguém, filho do dono, ficou enciumado comigo, parece que eu tinha mais ex do que esse filho, e ele falou para um colega, e esse colega me disse, ele falou assim, ele vai, ele falou que vai te destruir, eu falei, essa palavra vai destruir, isso, quem fala é o cão, não é, não é normal de um ser humano, aleluia, mas não vai, porque o pensamento de Deus é diferente, Deus quando quer pegar, ele pega da onde quiser, pode estar lá, esquecido, anônimo, e coloca, coloca em evidência, tem pessoas que pensam, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tão pequeno, eu sou isso, olha, o pensamento de Deus é diferente, alguém pode pensar, não dá nada, pode pensar do teu respeito, não vai dar nada, não vai crescer, não vai dar fruto, mas Deus está falando, vai dar fruto, vai crescer, vai exaltar, vou prosperar, vou prosperar, vou prosperar, eita, Deus, eu falei, na sexta-feira aqui, irmãos, aleluia, eu tive dois acidentes de carro, né, perdi, uns troquinhos que eu tinha, falei, nunca mais, era um dinheiro de uma firma que eu tinha, era jovem, aleluia, mas quando eu fui para a igreja, o pensamento que eu tinha, que eu nunca ia dar nada, aleluia, aleluia, mas Jesus, o pensamento de Deus era diferente, eu não conseguia falar, irmãos, em público, não conseguia falar, era, eu falei, eu nunca vou falar, Deus tem uma promessa, na minha vida, de ser, de falar a sua palavra, mas, diante dos santos, não vou conseguir, que eu tinha vergonha, irmãos, eu nasci no sítio, e quando, alguém chegava, de visita, eu me escondi, até debaixo da cama, eu entrava, ficava, quando Deus, traz para a cidade grande, você sabe, onde que eu fui trabalhar, irmãos, na feira, e tinha que gritar, e aí, eu já vi, o trabalho de Deus, eu com a vergonha, não tinha vergonha, aí tinha que gritar, não é, Deus, tem um pensamento diferente, irmãos, e aí, eu falei, agora, eu já não tenho mais vergonha, na primeira, olha, irmãos, aí um dia, Deus, nunca tinha pregado, aí um dia, Deus usou um pastor de fora, apontou para mim, você vai ser pregador, da minha palavra, a irmã, que ia dirigir o culto, no outro dia, achou que, Deus, ia me levantar, no outro dia, colocou para pregar, ou, só consegui ler o versículo, não saiu mais nada, e o diabo falou, matei espiritualmente, alguém olhou a igreja, ficou olhando, mas veio o irmão, me abraçou, e ficou o irmão, pregando junto comigo, o mesmo versículo, abraçado comigo, o pensamento que alguém tinha, falou, não vai dar nada, não tem como, mas o pensamento de Deus, é diferente, irmãos, como ele pensou, vai ser efetuado, como ele pensou, na tua casa, vai ser efetuado, pode passar um ano, dois, dez, vinte, mas como ele pensou, vai ser efetuado, aleluia, se coloca de pé, irmãos, aleluia, aleluia, é o termo desta campanha, o seu propósito, nessa noite, Deus tem algo, mais alto, do que o seu propósito, o seu pensamento, é diferente, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, bendiga o teu nome, Jesus,